Para uma transformação digital ser bem-sucedida, é necessário que ela garanta ações em quatro dimensões. A estratégica, tecnológica, organizacional e cultural. E por ser difícil até definir o que é cultura, as empresas se veem com um desafio gigantesco de realizar uma mudança desse tipo, sem saber exatamente como mudar o chamado mindset dos colaboradores. O resultado final acaba sendo muita estratégia, muita tecnologia e pouca adesão das pessoas. Mas afinal, o que é cultura? Oi pessoal, Sérgio Hart, da Sena Digital, e mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Sena. Hoje a gente vai conversar com a antropóloga Bárbara Martinez. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todas as discussões com os líderes de transformação digital no Brasil. A Bárbara é antropóloga, tem mestrado em educação e formação humana, é pesquisadora, atuando na área acadêmica como doutoranda em educação e conhecimento. Ela também atua como consultora de pesquisa de mercado para empresas que trabalham com a cultura organizacional. Bárbara, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu gostaria de começar te perguntando, voltar à pergunta que eu fiz na introdução desse vídeo. O que é cultura, afinal de contas, e se possível, o que é cultura corporativa? Primeiramente, eu quero agradecer, Sérgio, o convite e desejar boas-vindas a todos e todas que estão aí nos assistindo. Bom, cultura, não existe um consenso para esse termo, mas no campo antropológico a gente pode entender cultura como uma lente. E cada cultura tem a sua lente diferente, ou seja, a sua forma de ver o mundo, de estar no mundo. E assim, a forma de ver e estar no mundo também tem uma ordem moral, valorativa. Então, diferentes comportamentos sociais, como posturas corporais, essas formas de estar, de se comunicar, elas são também uma herança cultural, ou seja, o resultado de determinada cultura e como ela opera. Então, indivíduos de culturas diferentes, eles podem ser identificados. Por quê? Eles têm uma série de características, como o modo de agir, de vestir, de caminhar, de comer, distintos. Então, de forma resumida, a cultura é um conjunto de valores, de crenças, tradições, normas, comportamentos que são compartilhados por um grupo. E essa cultura, ela pode ser influenciada também de várias formas, como de forma social, geográfica, histórica. E ela é dinâmica, porque é composta de indivíduos que têm as suas subjetividades. E ela é fluida, e as sociedades, elas podem mudar a sua cultura também, por influência, por exemplo, do acesso a novas tecnologias, né, que podem influenciar e mudar os comportamentos aí dentro daquele grupo. Eu achei bacana essa comparação que você está fazendo com a lente. Muito interessante isso, porque realmente é a forma pela qual a empresa vê os eventos, né, ou a forma pela qual um determinado povo, né, uma sociedade vê o mundo. É muito interessante isso. E me vem à cabeça também duas coisas, né, a cultura, ela pode mudar por causa da tecnologia. Isso me lembra o evento do celular, né, que até o Steve Jobs aparecer com o iPhone, ninguém imaginava que pudesse depender tanto assim de um pedacinho de tecnologia eletrônica que coubesse no bolso, né. E a outra coisa que me vem à cabeça é a questão de, por exemplo, você ter uma cultura de uma empresa que é adquirida por outra, ou que se funde com outra, né, e você eventualmente vai ter que ter uma cultura que vai prevalecer entre essas duas, né. E aí aproveitando esse laço, qual é a importância então da cultura, né, da cultura corporativa dessa lente para as transformações, né, que a gente está passando hoje no mundo, principalmente as empresas, né, que estão ingressando numa nova economia, fazendo uma transformação digital. Bom, transformar a cultura é também transformar mentalidades e comportamentos. E uma empresa, ela está inserida num espaço sociocultural, que é composto de direcionadores de comportamentos. Então, cada empresa, além desse externo, né, desse sociocultural externo, cada empresa tem os seus próprios comportamentos que vão definir a cultura, ou seja, cada indivíduo pratica ali naturalmente no seu cotidiano, e promove a sua cultura. Então, a cultura, ela é uma prática dos indivíduos, também contatos grupais, que são direcionados, significam esse todo. Então, por isso que é importante que todos os colaboradores estejam direcionados, né, com o propósito da empresa. Esses comportamentos precisam estar engendrados ali, os valores da empresa, os propósitos, né, e isso ser direcionados, as estratégias, o resultado, e ser um caminho em que a cultura dê conta de moldar esse comportamento, direcionando para esse caminho. Então, a cultura, ela molda comportamento, mas ela também é moldada por comportamentos. Então, é preciso que cada indivíduo esteja ali, alinhado e comprometido dentro daquela cultura. As características culturais, por exemplo, dentro de uma empresa, como uma cultura inclusiva, colaborativa, podem ajudar a fomentar a característica da inovação, de uma implementação de tecnologias, por exemplo. Então, eu gosto muito da frase do Becker, que é um sociólogo estadunidense, que ele vai dizer assim, nenhuma ideia existe por si mesma, em um vácuo. As ideias, elas existem porque são levadas adiante, e porque pessoas trabalham em organizações e perpetuam essas ideias e mantêm elas vivas. E faz muito sentido aqui para a nossa conversa, porque uma cultura, ela também vai se perpetuar quando os colaboradores compram essa ideia, né, e veem a importância ali naquela ideia, na implementação daquela cultura forte, né. E como as ideias são levadas adiante, né, isso também, cada cultura tem uma forma de levar adiante essas ideias, né. A gente vê muito isso pelos ritos corporativos, né, pelo compartilhamento de informação, e eu acho também interessante uma coisa que você está falando sobre o alinhamento dos valores. Eu li recentemente um case onde, eu acho que era o Wells Fargo, que é uma empresa americana que começou a trabalhar com uma metodologia de objetivos corporativos, só que ela colocou objetivos de uma forma muito agressiva e, no final das contas, começou a haver muita fraude. Começaram a distribuir muito cartão de crédito para aumentar a quantidade de vendas. E isso significa que esse valor não foi bem explicado e não teve um contrapeso. Então, né, você não pode ter valores incompletos, né, você precisa ter valores robustos e que funcionam como peso e contrapeso também, né. Ou seja, você tem que ser eficiente e agressivo, mas tem que respeitar o ser humano. Você tem que ter ideias, mas você tem que cuidar do orçamento. Você tem um orçamento reduzido, então não adianta só ter ideia. Você também tem que ser eficaz no sentido de implementar as ideias ou, como você disse, levá-las adiante, né. Sim. E, bom, dentro dessa ótica, como é que você acha que esse teu trabalho, esse trabalho da cultura, ajuda as empresas no processo da transformação? Bom, eu presto serviço, né, como consultora para empresas que trabalham com cultura organizacional. Uma das referências para a área é a Betânia Tanuri e ela vai dizer de forma bem didática, assim, que a cultura é o jeito de ser e fazer da empresa. Ela vai dizer que não existe uma cultura boa ou ruim, mas vai existir a cultura que vai fazer o negócio acontecer ou não. E essa cultura, ela está colada também na estrutura, nos processos, no propósito, é o que caracteriza a liderança. A Tanuri vai dizer também que existem ciclos, né, para implementar uma cultura, para trabalhar com cultura organizacional. O primeiro ciclo consiste na necessidade da mudança naquela empresa, enxergar a necessidade dessa mudança. E depois, querer mudar. E também, o terceiro, é saber mudar. E para isso, contar com pessoas, né, que vão ter ali o método eficaz para poder, o quarto ciclo, implementar essas mudanças. E o meu trabalho, né, como antropóloga e pesquisadora, é se baseia em métodos. Ou seja, em primeira instância, é preciso entender aquela empresa que está chegando com a sua demanda. E se basear em métodos é o essencial para você ter resultados, né, para você ter ali uma escala de raciocínio mesmo para implementar o seu trabalho. Em primeira instância, compreender os aspectos culturais dominantes daquela empresa. O que é uma cultura dominante? É aquela que vai nos dizer como que expressam os valores essenciais que são compartilhados ali. E como que eu vou entender qual é essa cultura dominante? Existem vários métodos para poder acessar essas informações na perspectiva dos colaboradores. Eu posso citar aqui pelo menos três métodos, que é a etnografia, é o método da antropologia, que foi criado no campo antropológico, mas ele é acessado por outros campos também, é o método-chave para entender a cultura, que é aquele pesquisador, aquele antropólogo, antropóloga estar lá, ou seja, fazer um mergulho, uma observação densa naquele contexto investigado para diagnosticar aquela cultura. Esse método, ele pode ser combinado também com entrevistas, e essas entrevistas, elas têm que ser estratégicas para saber principalmente quais são os colaboradores que vão dar as respostas-chave para as perguntas que eu preciso acessar respostas, ou seja, aqueles dados que eu preciso acessar. E aí, os colaboradores focais, os colaboradores-chave vão ser aqueles que, de alguma forma, podem nos informar que tem mais tempo de empresa, ou até aqueles novos que estão sofrendo aquele mergulho novo na cultura. Também os grupos focais, que também é um método de coleta de dados, no qual você vai coletar ali, através da observação de informações em meio de interações grupais. E sempre, claro, direcionando o objetivo para poder acessar esses dados. Analisar esses dados, que é o próximo passo, que são dados qualitativos, que são aqueles que nos dão, não em quantidade, mas sim em valor, ou seja, nos dão informações não tão precisas, mas mais contextuais, mas bem relevantes. É criar categorias através de repetições, ou seja, quantas vezes essa característica foi repetida, ela foi dita por esses colaboradores. Opa, isso aqui que está me dizendo o que é a cultura, dessa empresa. E como colocar em prática? Através do meu trabalho, eu percebo que a postura do colaborador, ela vai nos ajudar a implementar essa nova cultura. Quando o colaborador está alinhado ali, está comprometido, a gente consegue, de fato, transformar, fazer essa transformação. A gente tem que contar com ele. Para isso, a gente tem que protagonizá-lo, entender o potencial desses colaboradores, alinhar os funcionários a o que eu chamo de três dimensões. Essas três dimensões são baseadas em uma metodologia que se chama Golden Circle, e é uma metodologia desenvolvida por um autor americano chamado Simon, e ele vai dizer que esse conceito é focado também em uma criação de desenvolvimento. Esse conceito pode ser implementado numa nova ideia, como aqui a que a gente está conversando sobre, que é o porquê, como e o quê. O porquê, a gente tem que saber se esse colaborador está alinhado ao propósito dessa empresa. O como é, como ele está caminhando para, de fato, chegar a esse propósito, dentro desse processo, qual método. Esse método é a sua função ali. E o produto, ou seja, o que você entrega para o cliente. Essas ideias, elas podem ser dialogadas com esses colaboradores através de um workshop, trabalhando nesse sentido. Mas é importante também a gente ter em mente, eu acho muito interessante, uma metodologia chamada OKR, do John Doe, que ele vai dizer que existem quatro superpoderes dessa metodologia, que é o focar, ou seja, você tem que focar nessa mudança, alinhar, que é alinhar esses funcionários ali a essa mudança, rastrear, saber se, de fato, aquilo está acontecendo, para então, em próxima instância, estender a ideia. São quatro chaves que eu acho interessante para implementar a nova cultura, porque para essa cultura, de fato, acontecer ali, é no comportamento cotidiano de cada um. E precisa ganhar força utilizando esses quatro passos, que eu acho muito relevante. Eu fico me perguntando, como é difícil a gente ter uma definição única de cultura, ou até de decompor, no meu entendimento, o que é cultura. Eu fico pensando, como é que você vai mudar uma coisa que você não consegue nem definir direito. e me passa o seguinte, quando você faz esse levantamento etnográfico, você levanta determinadas características ou tipos de comportamento ou valores. Então, a mudança cultural, ela é a mudança para os valores que se deseja. Eventualmente, a empresa até já pode ter alguns valores, como ética, eficiência, transparência, mas ela precisa mudar para outros valores, adicionar outros valores e substituir, como ser menos aversa a risco, para poder experimentar mais, e ser mais honesta, ser mais transparente entre as pessoas, por exemplo. É assim que vocês fazem a mudança de cultura? Ou seja, é por, como é que eu posso dizer, por cada um desses itens de comportamento ou de crença, ou você trabalha de uma forma mais abrangente, quando você muda a cultura de uma empresa? Como é que é? Bom, depende de qual a demanda que a empresa chega. Muitas vezes, como você disse, a empresa já tem os seus valores, mas eles não estão claros naquela cultura. Então, às vezes, a gente tem que deixar esses valores mais claros para eles serem vividos, colocados em prática naquele cotidiano. Porque não adianta eu falar a minha cultura é colaborativa, mas aí você vai lá e vai ver que não tem essa característica. Ou seja, essa não comunicação também é um aspecto cultural também, né? Isso. E esse trabalho dá conta de perceber ali quais as necessidades. Às vezes, as necessidades podem ser maiores do que a empresa trouxe. Então, fazendo esse trabalho de coleta de dados, a gente também vai ter acesso. se você pudesse resumir, quais são os elementos mais importantes que constituiriam uma cultura digital, por exemplo? Três ou quatro elementos que você acha que são fundamentais? Bom, acho que uma cultura digital, por exemplo, quando uma empresa chega com essa necessidade, transformar causa impacto, traz desafios. Então, é preciso ter uma cultura alinhada aos propósitos para que essa mudança de fato aconteça. Por exemplo, tem culturas que se comportam com resistência à mudança. Ah, sempre foi assim, por que tem que mudar? Então, tem que mudar a cultura para mudar essa mentalidade. E o trabalho de consultor, ele pode ajudar isso, porque a transformação digital, ela pode acontecer através também de uma transformação de cultura, de mentalidade de cada um. E o trabalho de um antropólogo, um antropólogo pode dar conta de investigar a tecnologia, como essa tecnologia ela vai chegar ali, como ela vai influenciar nos aspectos sociais e na estrutura. Porque a mudança de tecnologia é uma mudança estrutural, então, em que a tecnologia vai ter um papel fundamental. Então, eu acredito que é ter uma cultura alinhada a esses propósitos, uma cultura forte, de forte aprendizado para a adaptação da equipe e as mudanças. Porque digitalizar é transformar processos e transformar o produto também. Não só ali o cotidiano dos colaboradores vai mudar, mas o que você vai entregar também vai mudar. Então, uma cultura inovadora, ela dá a conta de entregar o melhor ao cliente. Então, você está ressaltando aqui dois aspectos que eu acho que são muito importantes para o pessoal que está assistindo a gente. O primeiro aspecto é o aspecto do alinhamento. todos têm que estar alinhados com os objetivos da empresa. Alinhado e comunicado. Muitas vezes você tem objetivos que não são cascateados até lá embaixo. E a segunda coisa que você está falando que eu acho que é super importante é que a tecnologia está mudando muito rápido. Ela está mudando exponencialmente. E se você não tiver uma cultura de aprendizado, uma cultura que seja voltada para aprender e digo mais até, para pedir ajuda quando não sabe, você não consegue ser digital. Vamos dizer assim, você só vai fazer coisas digitais. Então, muito legal o que você está falando. O que a gente pode... Desculpa. Não, é porque eu ia dizer que alguns exemplos de empresas que deram conta. Por exemplo, a rede americana de varejo o Walmart começou trazendo aqueles caixas eletrônicos, que o próprio consumidor ele vai lá e faz o seu pagamento, não precisa de uma pessoa física ali, uso de aplicativo. Aqui a gente já está vendo isso acontecer, mas eles começaram com essa ideia. Outro exemplo também que a gente pode pensar é na MRV, uma empresa de engenharia de uma construtora brasileira que é sediada em Belo Horizonte. E eu acho que a pandemia ela é um exemplo muito clássico e fundamental que a gente viveu na prática e trouxe essa necessidade da implementação digital. A MRV, por exemplo, trouxe soluções habitacionais, acelerou o lançamento de uma plataforma habitacional digital e aí, para não ter aquele contato físico com o cliente, o cliente fazia toda a sua jornada ali de compra dentro de uma plataforma digital. Então, preparar também o cliente e os colaboradores para essa mudança é fundamental, tem que ter uma cultura que esteja aberta a isso. E um último exemplo que eu consigo pensar aqui também é a Natura, que é uma empresa brasileira que atua com produtos de cosméticos. eu me lembro quando eu já consumi produtos e tinha aquela revista que é no papel ali, física, e na pandemia isso teve que ser alterado para o digital, as consultoras tiveram que enviar ali via WhatsApp, enfim, via digital a revista, não em forma em papel, mas é como a pandemia ela trouxe também essa mudança cultural para dentro das empresas, essa necessidade do digital. Eu acho que você está falando uma coisa extremamente importante, presta atenção, pessoal, a Bárbara está falando que quando você muda a agricultura, a mudança de cultura não é só interna, você muitas vezes em função das circunstâncias, sejam elas de doença ou sejam comerciais, você tem que mudar a cultura do teu cliente também, olha só como é que é importante a questão da cultura, porque se você não altera a cultura desse cliente, ele não vai comprar mais da Natura pela internet, ele vai querer ficar esperando o catálogo dele, ou o cliente da MRV vai esperar a pandemia passar para ele poder falar fisicamente com o corretor, então na medida que essas empresas conseguem trazer tecnologias que mudam a forma de fazer as coisas, também se está mudando a cultura não da empresa, fora da empresa também, isso que eu acho que é muito bacana, e falando sobre isso, quer dizer, o que que você considera, quais são os principais resultados que o teu trabalho pode gerar para uma empresa? Bom, o resultado é uma cultura alinhada aos propósitos da empresa, sabendo qual caminho trilhar para chegar nos resultados, porque ao entender o propósito da cultura, se você se vê nesse propósito, se o colaborador se vê nesse propósito, ou seja, ele é protagonizado nessa linha de ideologia também, ele vai poder se ver nessa escala de mudança, essa mudança vai fazer sentido para ele ou para ela. Então, de acordo com as minhas experiências, as culturas, quando a cultura da empresa não está alinhada aos propósitos, muitas vezes o funcionário não se vê nessa linha de produção, não se vê ali no seu porquê. Então, com o nosso trabalho de consultoria e transformar essa cultura, os colaboradores eles têm que estar alinhados para que isso aconteça. Então, por exemplo, como a gente já comentou anteriormente, se a empresa quiser fazer uma mudança digital, os colaboradores eles têm que estar alinhados a esse propósito. E trazendo um termo famoso da antropropologia, que é o conceito de aculturação, a aculturação ela pode ser definida como a cultura dominante que se impõe à outra. Por exemplo, no caso da colonização, mas não entrando nos méritos negativos dessa exploração, a aculturação quando ela acontece numa empresa, a gente tem que dar conta de fazer uma cultura forte e dominante para ela aculturar a anterior, os comportamentos anteriores. para isso a gente tem que contar com cada um daqueles colaboradores para eles eles têm que ser digamos protagonizados nesse processo aí. Entendi. Isso também me faz lembrar algumas questões culturais importantes. Primeiro, jovens. Você vê hoje algumas empresas tendo muita dificuldade de contratar mão de obra tecnológica jovem porque são empresas que, por exemplo, fazem cigarro, fazem armas e a cultura hoje da geração Z é uma cultura que é contra muitas dessas coisas que fazem mal à saúde. E a outra coisa também que a gente vê é a imagem que algumas empresas têm de uma cultura conservadora ou como setor de construção, o setor de, sei lá, siderúrgico de infraestrutura, eles passam uma cultura e uma imagem de serem muito conservadores. Então é interessante como que a cultura ela pode ser um fator de atração de talentos. Então se você falar que o Google está recrutando é uma coisa. Se você falar que uma empresa de cigarro está recrutando com certeza você vai ter menos pessoas interessadas. E isso é por quê? Porque tem uma questão de cultura não só do produto mas a cultura e os valores que podem estar por trás sem entrar no mérito, sem entrar no julgamento da coisa. Pode falar. Eu acredito que isso também faz sentido naquela questão de que toda empresa está inserida num espaço sociocultural. Então não é só sobre os valores internos e comportamentos mas também a questão mais macro. Isso tem que estar alinhado também. E qual que seria o diferencial desse trabalho que você faz por uma antropóloga pesquisadora para os outros trabalhos que se fazem de transformação cultural? A gente vê muito empresas de RH trabalhando nessa linha também porque obviamente eles estão muito ligados a questões de liderança e etc. Como é que você consegue diferenciar esses trabalhos? Bom, acredito que um trabalho feito numa perspectiva antropológica ele dá conta de ler compreender e analisar comportamentos sociais de grupos e o antropólogo ele dá conta de te dar um diagnóstico de fazer essa leitura crítica e te dar o diagnóstico ali daquela cultura. O antropólogo é um especialista em cultura e alinhado a uma formação de pesquisa e ter essa compreensão de como método de como a ciência ou seja aquilo que já foi utilizado anteriormente já foi testado e deu certo isso precisa de muito estudo o pesquisador ele está sempre em voga ali em busca de se informar eu acredito que ele dá conta ou ela dá conta também de olhar para o problema e criar a solução ou seja eliminar as interrogações ou transformar as interrogações em exclamações através do uso do método de coletar dados de analisar de interpretar eu acho que esse é um casamento entre a antropologia e a pesquisa que pode trazer resultados bem relevantes. Enfim é isso gente eu tive falando aqui com a Bárbara Martinez e queria agradecer muito o seu depoimento acho que foi super rico porque a gente está vendo a transformação digital sobre uma outra ótica de um especialista em cultura muito bacana e gostaria também imagina e gostaria de reforçar também que quem não assinou o canal por favor considera dá o like e aperta o sino se quiser acompanhar discussões desse nível sobre transformação digital cultura e inovação no mais muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau